É isso aí galera, mais um banjinho pra você que tá comprando pela minha loja virtual Banja, vou falar logo o preço desse banjinho aqui pra você já comprar, já juntar o seu dinheiro aí Baratinho, ó, totalmente de acarandar, maciço Detalhamento aqui, sabe quanto você vai pagar nesse banjinho aí? Chuta aí, chuta aí Ó, os detalhes dele Se você for mandar um Nutier fazer um banjinho desse aqui com esses detalhes e acabamento aqui, ó Você vai gastar mais de 3 mil reais, galera E na minha loja virtual, tá baratinho, hein? Baratinho Dá uma olhadinha lá Emersonbrasamusic.com.br Banjo é maciço de acarandar, BM 1206 Beleza? Esse banjo tá na promoção aí Adivinha quanto, adivinha quanto? Vou falar o preço pra você Mil reais 999 Esse banjo maciço Totalmente de acarandar aqui, ó Beleza? O braço em cedro Detalhe do braço aqui, ó Você pode tá comprando esse banjo lá, valeu? Vamos ao som dele Mais legal o som aí, ó Vamos pra roda de samba Faz o alto aí, faz o alto aí, ó Eu fiz na folha seca de fazer Churá, churá E eu também fiz na folha seca de fazer Churá, 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 churá Churá, churá Esse banjo pode ser seu, hein? Só tá te esperando aí. Valeu? Junta o seu dinheiro aí do décimo terceiro aí. Não gasta à toa, não. Compra lá na minha loja virtual, emersonbrasamizic.com.br E na compra de uma apostila por 30 reais, você vai estar concorrendo a um instrumento musical. Pode ser banjo ou cavaquinho. Você comprando 4 apostilhas por 100 reais, você vai concorrer a 2 banjos e 2 cavaquinho. Beleza? O que é mais interessante é o seguinte. Você comprou, você gastou 100 reais com as 4 apostilhas, você vai concorrer a 2 banjos e 2 cavaquinho. Se você não ganhar, você vai ter esses 100 reais de desconto na compra de cavaquinho, banjo, violão, bandolim. Valeu? Qualquer dúvida é só mandar um e-mail pra mim.